Olá meus parceiros e minhas parceiras, boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 27 de maio de 2022, amanhã que é dia do carneiro, dia do porco e também o dia do peru. Coloquei o porcão aí, peruzão. Tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã. Carneiro e porco, carneiro e peru e peru e porco. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Raí aí do bolão de grupo que começa amanhã na Federal. Você marca 10 grupos e pode repetir até 3 grupos, até 3 vezes um grupo e o bolão dessa semana agora terminou só na terça-feira, né? Ou quarta-feira me parece. Então eu vou deixar aí nos comentários aí o grupo de WhatsApp aí do meu amigo Raí, pra você, quem quiser, quem tiver afim de entrar no bolão, pra mais detalhes é só ligar aí no telefone que tá na esquerda da tela, beleza? Então vamos lá, 980 do peru, 372 do porco, 327 do carneiro, 069 do porco. Aqui ó, começou de novo aquela viradinha, então ó, 378 do peru. Aqui, 228 do carneiro, 977 do peruzão aqui ó, 269 do porco, 926 do carneiro, 127 do carneiro. E essa aqui nós já falamos. Então, tá aí, amanhã nas dezenas do dominante, 2772, 2277. Os bichos do dia, carneiro, porco, cabra, tigre e peru. Tá aí, 3 milhares boa, pra jogar invertido. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou de cachorro, avestruz e camelo. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E, alguns grupos aí bons pra amanhã é carneiro, porco, peru, avestruz, galo e cachorro. Beleza? Então, ó, forte abraço a todos aí e boa sorte!